A gente não precisa estar bem o tempo todo Nem sempre o vento bom aparece de manhã Algumas noites eu sei O coração aperta e a gente não sabe o porquê Eu sei que é bem melhor Acreditar que amanhã não vai chover Mas se por acaso acontecer Faz tanto tempo que você não toma um banho de chuva Deixa molhar, deixa molhar Deixa arregar teu coração Deixa molhar, deixa molhar Deixa arregar teu coração A gente não precisa estar bem o tempo todo Nem sempre o vento bom aparece de manhã Algumas noites eu sei O coração aperta e a gente não sabe o porquê Eu sei que é bem melhor Acreditar que amanhã não vai chover Mas se por acaso acontecer Faz tanto tempo que você não toma um banho de chuva Deixa molhar, deixa molhar Deixa arregar teu coração Deixa molhar, deixa molhar Deixa arregar teu coração